A vida começou a voltar ao normal no Rio Grande do Sul. Com a água baixando, mais de 70% das escolas reiniciaram as aulas. Segundo o último balanço da Defesa Civil, o número de mortos permaneceu em 157. Na manhã desta segunda-feira, o nível do Guaíba em Porto Alegre estava em 4,3 metros, mesmo número registrado ontem. Já na parte da tarde, o lago voltou a recuar e a medição apontou para 4,26 metros. Porém, mesmo com a baixa, o nível do Guaíba segue muito superior à cota de inundação do lago, que é de 3 metros, enquanto o alerta é de 2,5 metros. Nesse fim de semana, bombas de águas enviadas pela Companhia de Saneamento Básico de São Paulo começaram a operar no bairro Sarandi, na zona norte de Porto Alegre. O equipamento será utilizado pela Prefeitura para acelerar o escoamento de água nas áreas mais atingidas pelas enchentes. Com o escoamento da água na capital, os moradores começaram a retornar às suas casas e apartamentos para avaliar os danos e verificar o que pode ser recuperado. E as escolas da Rede Estadual de Ensino Gaúcha, que desde o dia 1º de maio estavam fechadas, começaram a retomar as atividades em quase todo o estado. Neste momento, 76% das 2.340 escolas do estado já voltaram a receber estudantes. Porém, ainda existem mais de 560 escolas fechadas, sem previsão para a retomada normal das atividades para a grande maioria dos alunos. E a Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre retornou às atividades. Nesta segunda-feira, 22 escolas reabriram suas portas e amanhã, outras 16 unidades retomarão as aulas. Vale ressaltar que as aulas retornarão apenas nas escolas que não foram diretamente afetadas pelas cheias e que têm abastecimento de água e energia elétrica.